Não, o Android não é um Linux. Pois é, eu fiz essa afirmação somente pra chamar a atenção de vocês mesmo. Esse é mais um vídeo da série Não Viva de Boatos. Eu resolvi fazer isso devido ao pessoal que fica afirmando que o Android não é Linux e ainda fica tirando um barato da cara de todo mundo. Então vamos pra pesquisa. A primeira é exatamente no Wikipedia. Se você verificar por Android, você vai ver que o Android é um sistema operacional baseado no núcleo Linux e atualmente é desenvolvido pela empresa de tecnologia Google. Tá, aí surge a galera e fala, ah não, mas a Wikipedia tem um monte de coisa errada. Primeiro, pra dizer que ela tem coisa errada, tem que se provar. Segundo ponto, tá, se a Wikipedia não é o suficiente, dá um pulinho então no site da Linux Foundation. E dá uma olhada lá embaixo na imagem do Android e tá escrito mais de 1.3 milhões de smartphones com Android ativados por dia. E se não bastar isso, confere então essas frases nesses vídeos aqui. Você usa Linux todos os dias, se você conhece ou não. Mais 850,000 Android phones running Linux são activados todos os dias. Compare that to just 30,000 Windows phones, according to the latest reports. That means 100 Android devices have come online just since you started watching this video. And Linux powers the internet, Google, Facebook, your Android phone. So, where is Linux today? Running in 75% of stock exchanges worldwide. And powering the servers that deliver Amazon, Facebook, Twitter, eBay and Google. You use Linux literally every time you surf the internet. It's in your phone, in your TV. Running 95% of supercomputers. And in many of the devices you use every day. Linux is everywhere. Ah, mas é por causa da questão de malwares? A questão é que o Android é um Linux bem modificado comparado com o kernel vanilla que temos disponível hoje no site kernel.org. Eu descobri bem essas diferenças mesmo quando eu li uma notícia que a Agência de Segurança Nacional desenvolveu o C-Linux. Ou S-E-Linux, seja a forma que você quiser chamar. Para o Android. Então, nisso eu notei que havia diferenças entre o kernel vanilla e o kernel do Android. Mesmo sendo um kernel Linux. Dá para notar bem essas modificações se você reparar essa imagem do mapa do kernel Linux. Como eu mencionei, disponibilizado no kernel.org. E o mapa do kernel do Android. É muito clara as modificações que existem de um para o outro. Mas não deixa de ser Linux. Tá, não é uma distribuição Linux que possui Bash, GCC, GLibC, interface gnome ou KDE. Mas é um sistema Linux. Assim como o Migo, o Firefox OS, o Fire OS da Amazon. E existem até versões modificadas do Android. Como o CyanogenMod. Que visa torná-lo mais rápido. O Replicante, que é uma versão do CyanogenMod. Só que somente com ferramentas de código aberto. E coincidência ou não. O Talias, que escreveu esse livro, que ele me mandou. Me mostrou o Phoenix OS. Que, pelo que eu entendi, é uma versão do Remix OS. Que permite você utilizar o Android no seu desktop. Ou laptop. Assim como o Ubuntu, que contribui para a forte adoção do Linux nos desktops. E nos sistemas de nuvem. O Android contribui bem para o avanço da arquitetura ARM. No kernel Linux. Apesar que o ARM já existe no Linux. Inclusive o Android surgiu por causa disso. Mas isso deu uma fortalecida muito maior ainda do Linux. No uso da arquitetura ARM. Tanto que você tem hoje Android. Não só para smartphone e tablets. Mas você tem para relógio, para TV, para automóveis. E falando em arquitetura. Essa é uma série que ainda vai existir aqui no canal também. E é isso galera. Só vim dar a minha opinião. Porque, na real. Já estou de saco cheio de ficar ouvindo isso aí. O pessoal falando que Android não é Linux. Está aí. Vou deixar links aqui na descrição para quem quiser conferir. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E falou.